Olá, hoje é terça-feira, dia 7 de novembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias do Parlamento catarinense. O colegiado da Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na manhã de hoje e aprovou novos projetos de leis para diferentes setores. Dois projetos de leis sobre a universidade gratuita foram aprovados na CCJ. Ambos os textos de autoria do deputado Napoleão Bernardes do PSD. Com a unificação, as matérias pretendem limitar o número de vagas do ensino à distância e ampliar vagas presenciais. Essa medida visa garantir que mais alunos possam ter mais oportunidade nos cursos presenciais, tanto das universidades comunitárias quanto das universidades privadas. A universidade gratuita trata da primeira graduação daquele jovem aluno. E se sabe que muitos optam na sua primeira graduação pelo AD pela questão da dificuldade financeira, por ter uma mensalidade mais barata. Mas em se tratando da universidade gratuita, é dinheiro do Estado, é dinheiro público, financiando o acesso desse aluno ao ensino superior. Então aquela barreira financeira acaba, porque a mensalidade fica de graça, a mensalidade fica gratuita. Porque hoje no mercado de trabalho, além do conhecimento teórico, que é importante, também a habilidade de comunicação, de negociação, de liderança, todos esses aspectos só são desenvolvidos na inter-relação. As universidades e faculdades presenciais têm bibliotecas, têm laboratórios, têm experiências práticas, têm uma formação diferenciada. Um projeto voltado para a contenção de enchentes também foi aprovado na CCJ. A matéria de autoria do deputado Jerry Consoli trata da operação, manutenção e medidas de segurança das barragens. Com o texto, o órgão responsável deve realizar inspeções regulares e especiais nas barragens a cada 365 dias. Um monitoramento contínuo visando antecipar situações de risco, além da elaboração de um plano de segurança e manutenção preventiva. A ideia desse projeto de lei é justamente garantir um monitoramento, uma política de monitoramento permanente e transparência em relação a essas informações. Porque sempre se fica na dúvida sobre a condição de operação e as decisões técnicas, o que há por trás das decisões técnicas sobre a operação das barragens. Então a ideia é garantir transparência total, porque nesses episódios de defesa civil, credibilidade e confiança são ativos fundamentais. Então o projeto de lei vem a esse encontro, é permitir justamente transparência total e credibilidade para que a comunidade possa ter cada vez mais confiabilidade nesse sistema que é importante para reduzir os impactos das cheias e alagamentos, especialmente no Vale do Itajé. A comissão também aprovou a criação de um selo para certificar produtos compostos de materiais recicláveis. O texto de autoria da deputada Paulinha tem como finalidade incentivar o consumo sustentável. A certificação será expedida pelo IMA e terá validade de dois anos. O texto foi aprovado com uma emenda substitutiva global do deputado Tiago Zilho. Olha, um projeto importante da deputada Paulinha, o projeto de lei 130 barra 2023, que ela quer criar um selo para incentivar as empresas que façam a questão do meio ambiente, que produzem produtos sólidos com reciclagem, com mínimo de 50% de produtos vindos, de produtos que são reaproveitados. Então é uma iniciativa louvável, porque eu acho que nós temos que proteger o meio ambiente, e tem que dar incentivo para essas empresas, que hoje o mundo inteiro tem essa preocupação na questão da qualidade de vida, da responsabilidade das empresas. Seguindo o requerimento de autoria do deputado estadual do PL, G.C. Lopes, esteve presente na reunião da Comissão de Segurança Pública da Casa, nesta terça-feira pela manhã, o capitão Daniel Düring, do 4º Batalhão de Polícia Militar da capital. Ele veio falar da atuação dos policiais perante o crime organizado em Florianópolis. Segundo ele, com uma forte atuação da PM em cima do tráfego de drogas, os bandidos têm migrado para um outro tipo de crime, o patrimonial, com furtos e roubos concentrados principalmente em bairros do sul da ilha. No mês de outubro, a gente identificou uma quadrilha específica que estava cometendo essa série de crimes patrimoniais, tanto furtos como roubo. Estariam se utilizando de um veículo, Gol, para cometer esses crimes. Então, foram mapeados mais de 10 crimes patrimoniais, entre eles um roubo acontecido no bairro da Armação, onde acabaram por sequestrar uma família, deixar essa família como refém. Então, passamos a atuar precisamente contra essa quadrilha que estava atuando. Então, nas últimas semanas, aconteceu da nossa guarnição do tático se deparar com esse veículo e esses autores desses crimes nas proximidades do bairro Tapera, naquela estrada entre o aeroporto e a Tapera. Foram avistados ali à noite, após terem voltado de um desses crimes. A guarnição se aproximou para fazer a abordagem desse veículo e foi recebida a tiros pelos ocupantes do veículo. A guarnição, então, revidou esses disparos, que culminou na finalização da ocorrência com dois masculinos em óbito e um terceiro masculino que foi preso, conduzido, e hoje está no hospital e responde por esses crimes e pelo crime de tentativa de homicídio contra os policiais. Então, após essa prisão, essa ocorrência de confronto, a gente tem detectado uma redução, porque, às vezes, a gente chama da regra 80-20. 20% dos criminosos são responsáveis por 80% dos crimes que acontecem em uma localidade. Então, a gente vai continuar essa atuação contra esses pequenos grupos organizados que respondem por uma série de crimes. O parlamentar fez uma análise positiva sobre a atuação dos policiais nesse caso. A partir da hora que eles fecham a torneira do tráfico, eles começam a buscar o recurso através de roubos e furtos para poder continuar fomentando financeiramente as suas atividades. Então, a polícia enxuga gelo com pessoas que acabam tendo que ser presas e soltas pela justiça, infelizmente. Então, é isso que a gente trouxe aqui hoje. A abordagem deles frente aos criminosos, que foi excelente, e também para trazer essa dificuldade que eles têm perante as leis do Brasil. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do parlamento. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho